Hora do almoço, olha aí, vamos almoçar, tem um queijinho aqui gostoso, olha, um queijo que comprei grandinho, queijo frescal, tem tempo que não comer o queijo, tá? Olha a carambola. Muito bom. Carambola. Agora o braço principal, repolho roxo, olha aí, dobradinha, olha aí, dobradinha, feijão carioca, limãozinho por cima, já coloquei vinagre, sal, menos gordura, gordura eu não uso, olha aí, prata bonita. Muito bom, hein? É polio roxo. É polio roxo. Aqui é você do endereço eletrônico paulo roberto maciel. É muito maciado. É colho rosto. Muito bom. Do Brasil é também conhecido popularmente como estômago. Tudo bom. Eu sou do blog reporterpaulomachiel.blogspot.com.br Roberto Maciel. Tarampal Roberto Maciel. Seis barra. Seis barra. Braotzado depois. Você a toque! Talkiva mais várias vezes! É hora em casa. Tiverança! Irante. Você pode fazer o mesmo? Encourar. É para deixar de em casa. Troca coisa que usamos. Obrigado.